Daqui a pouquinho, e agora sim, você vê na tela o start list da prova dos 3.000 metros com obstáculos. Prova que daqui a pouquinho teremos início. Prova dos 3.000 metros com obstáculos feminino. Presença das brasileiras Gabriela Tardivo e Juliane da Costa. Aí você vê no destaque a Juliane sendo apresentada com o número 60. Prova duríssima aos 3.000 metros com obstáculos. Lembrando que as atletas vão passar quatro obstáculos secos e um molhado, o fosso. Dá um abraço aqui para o Carlos Ayala Lozano. Agradecendo aí por estar acompanhando a nossa transmissão. Você vê a atleta colombiana Laura Valentina. Também a colombiana Zuleima Andrea Benizzi com o número 158. Aí a Rússia, a Ariadna, do Peru. A nossa jovem e querida Gabriela Tardivo com o número 49. E com o número 42, a Melanie Guerreiro do Uruguai. As atletas então que vão disputar a prova dos 3.000 metros com obstáculos. Torcida aí para as nossas brasileiras. Nessa duríssima prova dos 3.000 metros com obstáculos. Vamos juntos. E claro, na torcida pelas atletas do Brasil. Foi dada a partida então da prova dos 3.000 metros com obstáculos feminino. Gabriela Tardivo já sai ali na frente. Nessa primeira volta as atletas não vão passar o fosso. Nesse primeiro início de prova as atletas não passam nem o fosso. Nem esse obstáculo que é colocado aí praticamente no começo da reta. Elas vão passar agora o obstáculo que está ali próximo à linha de chegada. É o primeiro obstáculo que as atletas vão passar agora na prova dos 3.000 metros com obstáculos feminino. Gabriela Tardivo vem na liderança. Galera na torcida aqui pelas nossas brasileiras. Agora a primeira transição do obstáculo. Você vê que a maioria das atletas não apoiam o pé nesses obstáculos secos. A maioria das atletas ou quase todas elas apoiam o pé somente lá no fosso. Justamente porque precisam tentar ultrapassar o fosso da melhor forma possível. E nessa categoria a gente raramente vê um atleta da categoria de sub-20 passando o fosso sem o apoio ou toque de um dos pés. Galera na torcida aqui pela Tardivo que vem na liderança da prova. Seguida bem de perto pela atleta do Peru. Pelas atletas da Colômbia. Gabriela Tardivo mantendo a liderança. E agora vão se preparar para a primeira passagem no fosso na parte interna da pista. Tem que tomar muito cuidado no fosso. Os atletas tem que ter uma boa técnica, uma boa precisão para apoiarem o pé no obstáculo. E tentarem cair o mais longe possível da água. Tentar passar com a maior eficiência possível o fosso, o obstáculo molhado. Gabriela Tardivo do Brasil vem na liderança da prova dos 3 mil metros com obstáculos. Vou dar um abraço aqui para a Patrícia Dário que está acompanhando a transmissão. Tiago Dário também acompanhando a nossa transmissão aqui diretamente de Osasco. Família Dário aí ligado na transmissão da TV Brasil Atletismo. Gabriela Tardivo no destaque. Gabriela Tardivo já está acostumada a participar de eventos internacionais como esse. Já participou de campeonatos mundiais da categoria sub-20. Eventos internacionais da categoria sub-18. Especialista em provas de cross-coutrin. Está acostumada a passar obstáculos. Então a nossa torcida aqui para a experiente Gabriela Tardivo que vem na liderança da prova. Mais uma volta sendo concluída pela Tardivo. O cronômetro agora se aproximando dos 3 minutos. Vamos ultrapassar agora mais uma vez o obstáculo seco. Aí nessas voltas as atletas já começam a apoiar o pé no obstáculo. Lembrando que pela regra as atletas devem ultrapassar o obstáculo. Como elas vão fazer isso? Fica livre. Só tem que passar por cima. Pode apoiar a mão? Pode apoiar a mão. Pode rolar o tronco por cima do obstáculo? Pode rolar o tronco por cima do obstáculo. A única coisa que não pode é passar por fora ou por baixo do obstáculo. Então as atletas podem ultrapassar o obstáculo apoiando as mãos ou os pés. Gabriela Tardivo na liderança. Ela que é a líder do ranking sul-americano da prova dos 3 mil metros com obstáculo com 10.48.04. Bem seguido, bem de perto pela atleta do Peru, a Russell Kijuru, que é a segunda colocada do ranking sul-americano. É a única atleta que pode espancar a Gabriela Tardivo. Ela agora vai obtendo a liderança da prova juntamente com a atleta colombiana, a Laura Valentina. A Tardivo não pode deixar essas duas meninas abrirem muita vantagem. Pois as atletas do Peru, elas são bastante resistentes, estão acostumadas com altitude. Vamos esperar que a Tardivo tenha uma boa recuperação. E a gente também fica de olho ali na Juliana e Francisca. A Ju também não pode deixar abrir muita vantagem. Já vai distanciando do primeiro pelotão, a Ju. E a Gabriela Tardivo agora perdendo a liderança para a atleta do Peru e a atleta colombiana. Bora lá, Tardivo. Vamos tentar recuperar agora no fosso. Tentar garantir a medalha de ouro para o Brasil, hein? Atleta colombiana e atleta peruana no embate agora, nas primeiras colocações. Gabriela Tardivo vem na terceira colocação. Peru e Colômbia na disputa pelo ouro. Gabriela Tardivo agora ficando um pouquinho para trás na terceira colocação. E a torcida do Brasil para a Gabi e para a Ju. As duas atletas do Brasil na disputa dos 3 mil metros com obstáculos. Galera mandando força aqui para a Gabi, a Maristela Santos, a Cintia Pikauski, a Bianca David Souza. Galera na torcida pelas atletas do Brasil. Maria Gamerza. E aí eu viro a Mendonça na torcida pelo Peru, hein? Torcida aqui bastante agitada no nosso chat. Botando um pouco mais de quatro voltas para o final. A atleta peruana vem na liderança da prova, seguida bem de perto pela colombiana. A Gabi vai ficando um pouquinho para trás. Gabi, vamos tentar apertar esse ritmo. Bora lá. Galera na torcida aqui pela Gabi. A Gabi vai ficando um pouquinho para trás na terceira colocação. Ela vinha liderando nas três primeiras voltas. Assumindo a liderança da prova dos 3 metros com obstáculo. Mas a atleta do Peru, a Rússia Iduro e a colombiana Laura Valentina, estão fazendo a prova bastante apertadas. Duelando entre elas a primeira colocação. A atleta da Colômbia quase saindo para fora da pista. Tomar muito cuidado porque pisar mais uma vez fora da pista é desclassificado, hein? Galera perguntando aqui do revezamento 4x4 masculino. À 1h10, às 13h10 nós vamos ter a final do feminino e às 13h25 a final do masculino. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter as finais do revezamento. Fica ligado aí, estamos na prova dos 3.000 metros com obstáculos. Disputa bastante acirrada entre as atletas do Peru e da Colômbia. A Gabi vem na terceira colocação. Prova duríssima dos 3.000 metros com obstáculos. Quatro obstáculos secos, um molhado. E a galera fica vibrando aqui no chat, na torcida pela Tardivo. Duelo bastante acirrado entre as atletas. Já vê a atleta uruguaia tomando o balão das atletas do Peru, da Colômbia e do Brasil. E a peruana não quer saber. Está indo para frente, ditando o ritmo. A colombiana correndo um pouquinho atrás. A Tardivo vai ficando um pouquinho para trás, mas vamos acreditar a Tardivo. A gente acredita até o final. Bora lá, meninas. A Ju também ficando um pouquinho para trás. Mas a gente fica aqui na torcida pelas nossas queridas atletas do Brasil, a Gabi e a Ju. Prova se encaminhando para os metros finais de prova. A Gabi é a líder do ranking sul-americano. Correu 10, 48, 04. A peruana é a vice-líder com 11, 07, 38. Vai fazendo uma prova bastante tática. Agora, restando pouco menos de 800 metros para o final da prova. Passando mais um obstáculo sem o apoio das pernas. A colombiana parece estar mostrando menos cansaço do que a peruana. Pode ser que a colombiana agora, nos últimos metros, consiga abrir bastante vantagem agora das demais atletas. Vamos torcer aí para que a Gabi tenha uma boa recuperação nessas duas últimas voltas. A colombiana agora assumindo a liderança da prova. Deixando a peruana um pouquinho para trás. A peruana já começa a olhar para trás. Mas a Gabi pode preparar um bote agora nesses últimos metros, hein? Gabi vai se aproximando da atleta do Peru. A atleta do Peru começou a mostrar um cansaço, preocupação, porque começou a olhar para trás. Quando começa a olhar para trás, é porque está preocupado, hein? Vamos lá, Gabi. Dá para recuperar. Vamos tentar buscar... Buscar o ouro. A atleta colombiana vem disparada na frente agora, ultrapassando o obstáculo. A peruana vem mostrando um semblante de cansaço. A Gabi vai ultrapassar o fosso agora. caindo bem próximo da parte funda do fosso. A Gabi também está mostrando um pouquinho de cansaço. Mas vamos acreditar que ainda tem mais uma volta. Nessa última volta, tudo pode ser definido. A atleta da Colômbia agora se aproximando dos últimos metros de prova. Agora nos últimos 400 metros na prova dos 3 mil metros com obstáculos. Agora o sino tocando para a atleta da Colômbia. Última volta, a atleta colombiana dispara na liderança, deixando a atleta do Peru para trás. Gabi, bora lá acreditar, pelo menos buscar essa medalha de prata. Bora lá, Gabi. A atleta da Colômbia agora bem forte. Está competindo em casa a Laura Valentina Camargo. Não quis saber, deixou a peruana para trás. A vice-líder é a líder do ranking sul-americano ficando para trás. E a colombiana querendo ganhar essa prova. A colombiana abrindo vantagem agora nos últimos metros de prova. Gabi vai ficando um pouquinho para trás, garantindo até o momento a medalha de bronze para o Brasil. A colombiana passando obstáculo agora na última volta. A peruana tentando agora... Tem que tomar cuidado porque a atleta do Peru tem uma chegada forte. Mas a atleta colombiana está disposta a ganhar essa medalha para a Colômbia. Vai agora ultrapassar o último fosso, o atleta da Colômbia. E olha só, vamos ter uma disputa acirrada. Não pode agora a colombiana marcar a bobeira porque a peruana pode dar o bote agora nos últimos metros. E olha só a peruana reagindo agora. Vai ter um embate bastante rápido com o atleta da Colômbia. Olha a peruana agora passando lado a lado com a colombiana. Olha só a chegada, disputa metro a metro. E olha só a peruana vencendo a prova nos últimos metros. Dá o bote no final, vence a peruana. A vice-líder do ranking sul-americano, Russell Kudiuro. A Gabi ficando um pouquinho para trás, mas garantindo a medalha de bronze para o Brasil. Gabriela Tardivo em mais uma competição internacional. Ganhando a medalha de bronze para o Brasil. Então medalha de ouro para o Peru com a Russell Kudiuro. Kudiuro, medalha de prata para a Laura Valentina da Colômbia. E na terceira colocação a Gabiela Tardivo. A Gabi garantindo a medalha de bronze para o Brasil. Vamos ver a posição da Juliane. Se ela conseguiu fazer um tempo. Tomara aí que a Juliane tenha conseguido terminar a prova. A gente sabe da dificuldade, né? Por causa da altitude. Prova de salto em altura rolando também. O pessoal tentando passar a informação para a gente. A barra é levada em 2 metros e 3. Agradecer aqui ao David Chaparro. Passando algumas informações para a gente. Obrigado, David.